A decisão foi do Corregedor-Geral de Justiça. O desembargador Francisco Antônio Pais Landim Filho autorizou a inclusão do nome das mães na certidão de nascimento. Esse é o primeiro caso de dupla maternidade no Piauí e o segundo no Brasil. Como a decisão é em caráter normativo, a partir de agora, em casos semelhantes, os cartórios serão obrigados a registrar o bebê com o nome das duas mães. A Corregedoria garante às mães, na situação das requerentes, o direito a registrar o filho em nome de ambas no cartório aqui do nosso capital. Só que a Corregedoria foi um pouco mais adiante e estabeleceu que esse parecer passa a ser uma norma, tem caráter normativo. De tal maneira que nós, de acordo com a doutrina, a melhor doutrina do país, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de acordo com o entendimento de que, na verdade, as pessoas podem ter mais de uma mãe. Podem ter mais de uma mãe. Como no caso, a mãe que, na verdade, doou o óvulo e a outra que gerou, tem direito, portanto, a registrar os seus filhos. A criança, que agora terá a certidão de nascimento alterada, nasceu em setembro e é fruto de reprodução assistida. Uma das mães doou o óvulo, a outra gestou a criança. Mas o cartório registrou o bebê apenas com o nome da mãe que deu à luz. Para a presidente do grupo Matizes, a decisão é uma conquista. A criança, a partir de agora, terá todos os direitos legais assistidos. Envolve tantas questões. Envolve a herança, envolve o registro, envolve a questão do imposto de renda das mães, envolve todas aquelas coisas do dia a dia, que pais, obrigações de pais para filhos, de filhos com os pais também. Então,